Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da otimização de processos operacionais utilizando a plataforma ArcGIS. Bom, meu nome é Adriana, eu sou formada em ciência da computação, com MBA em sistema de informação, e sou analista na área de geoprocessamento da Sabesp. Estou na Sabesp há sete anos, eu era da área de tecnologia da informação e fui convidada para trabalhar na Sabesp na área de geoprocessamento. Agora falando um pouquinho de Sabesp, a Sabesp ela foi fundada em 1973 e a distribuição do seu capital está da seguinte maneira, 50,3% hoje é do governo do estado de São Paulo, 31,1% é da B3, da Bolsa, e 18,6% da Bolsa de Nova York. A Sabesp ela tem 375 municípios, entre eles Guarulhos e Santo André, que entraram recentemente, tem 30 milhões de pessoas atendidas, 9 bilhões de ligações, o faturamento em 2020 foi de 17,8 bilhões, e o lucro em 2020 de 978 milhões. A Sabesp hoje, ela é responsável por cerca de 30% do investimento em saneamento básico em todo o Brasil. E entre 2020 e 2024, ela planeja investir entre 20,2 bilhões, com foco aí na ampliação e disponibilidade da segurança hídrica. E com isso, sem prejuízo dos avanços já conquistados até hoje, os índices de coleta e tratamento de esgoto. Falando um pouquinho de GIS, né, o GIS hoje, a gente vê que o GIS é muito importante em todas as empresas, e não poderia ser diferente aí nas empresas de saneamento. A facilidade de levar hoje os seus dados, né, através de dispositivos móveis, faz com que agregue ainda mais valor ao GIS. E, através da visão espacial, os dados, eles são melhor compreendidos, o que facilita aí no processo de tomada de decisão. E o poder dos mapas hoje em nossas vidas, né? Os mapas, eles são muito importantes e fazem parte do nosso dia a dia, né? Hoje, a maioria das pessoas, as pessoas, elas têm acesso a um celular, por exemplo, e com isso, a sua localização geográfica, né? Quando pedir, por exemplo, um transporte por aplicativo, ele é baseado na localização. Se fazemos, por exemplo, um pedido de comida através de aplicativo, ele vai buscar os restaurantes mais próximos, através também da nossa localização. Então, os mapas hoje, eles estão no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. E qual o desafio, né? Qual o nosso desafio? Seria o engajamento na atualização cadastral, né? Como engajar a mão de obra no uso do GIS para cadastro? Bom, a gente achou que esse processo, ele ia ser uma barreira, né, no nosso, no nosso processo, o uso do GIS. Mas, nós percebemos que, através de novas tecnologias, e a facilidade na utilização, ajudou nesse engajamento, né, né, entre as pessoas. E como melhor usar o ambiente para ter dados com mais qualidades, mais confiáveis e mais rapidamente? Com o uso dessas novas tecnologias, nós cada vez mais temos confiança no dado que está sendo coletado, né? E como existe essa rapidez na obtenção da informação, cada vez mais podemos tomar melhores decisões. E qual era aí o nosso cenário, né? Nós tínhamos vários erros de cadastro, uma lentidão no ciclo de atualização desses cadastros, porque envolviam aí várias pessoas, né, e vários processos. Tínhamos aí uma baixa produtividade, os processos deles eram manuais e havia uma perda de dado, por conta dessa, desse ciclo, né, de atualização ser muito moroso e muito lento. E faltava também tecnologia em campo. E como é que se deu aí a solução? Através de ferramentas disponíveis aí na plataforma ArtGIS, a gente conseguiu atender várias áreas da empresa, utilizando aí vários aplicativos. E a facilidade de criar e disponibilizar esses aplicativos, sem customizações, foi uma das grandes vantagens de utilizar a ferramenta. Outra vantagem é a possibilidade de interconexão com outras organizações, como é o caso, a gente tem uma integração com a Prefeitura de São Paulo, onde a gente disponibiliza os dados e a Prefeitura consulta esses dados a qualquer momento, através do ArtGIS Online. Com isso, os benefícios à comunidade são muitos. As ferramentas que utilizamos hoje são o ArtGIS Enterprise, o ArtGIS Online, o ArtGIS Collector e o Survey. E aí, quais os principais recursos, né? Através da facilidade de criação dessas soluções, né, desenvolvemos várias aí aplicações para atender os objetivos do negócio. Usamos aí o ArtGIS Online, ou Portal ArtGIS, fazemos o compartilhamento desses mapas, através de web services, hospedados ou localmente. Os fluxos de trabalhos, eles podem ser online ou offline, então o operador, ele tem a possibilidade de baixar os dados, trabalhar de forma offline, por exemplo, onde não existe sinal de celular, e no final do dia ele pode descarregar os dados. Além disso, também serviços de localização, com precisão, com uso de receptores GNSS externos. E como se deu aí a criação dessas soluções, né? Primeiro, pela preparação dos dados. Planeje o que você deseja que o teu operador colete em campo. Quais são os dados principais que você precisa? Depois, crie os seus mapas, né, publica esses seus mapas, tanto no ArtGIS Online ou no ArtGIS Portal, e disponibilize esses mapas. Colete seus dados, né, dê ao seu operador o que ele realmente necessita em campo, né, para que ele possa fazer a coleta, precisa desses dados. E depois, compartilhe as informações, né, de uma forma que todos possam ter a visualização desses dados, seja na forma de painéis, de mapas ou de relatórios. Então, compartilhe as suas informações. Agora nós vamos falar um pouquinho de alguns aplicativos que nós já desenvolvemos, na Sabesp, né, um deles a gente chamou de Sabgel, que é uma metodologia de cadastro online para a atualização das redes de água e esgoto, dos ativos de rede de água e esgoto. E o que nós utilizamos nesse aplicativo, né, nós usamos aí o ArtGIS Collector, com uma integração com o GNSS externo, para a correta, né, precisão correta da coordenada. Nós fazemos aí a coleta e edição dos dados. Existe aí um acompanhamento e monitoramento da equipe em tempo real. Então, os gestores, eles conseguem acompanhar e monitorar o que cada equipe está realizando, o que está sendo feito, em tempo real. E depois disso, nós temos a gestão dos dados, né, através de mapas já tematizados, onde é possível acessar a informação. E o que é o Sabgel, né? O Sabgel é um cadastro de redes novas de água e esgoto, como prolongamentos. É um cadastro também para novas peças e dispositivos, como válvulas, postos de visita, postos de inspeção. Também serve para cadastro de ramais novos de água e esgoto. E ele faz o referenciamento das peças existentes. Esse processo, ele é integrado com o GNSS externo, e isso facilita na manutenção das redes, né, onde a gente pode fazer a localização dos objetos, né, das peças, de uma forma mais eficiente pela coordenada. Também podemos fazer uma coleta de dados genéricos, nesse caso para, por exemplo, a atualização dos atributos de cada objeto. E podemos também associar fotos e vídeos aos objetos cadastrados. Quais os benefícios aí do Sabgel, né? Primeiro, o monitoramento e gestão do trabalho que está sendo executado em tempo real. Então, eu consigo monitorar o que a equipe, né, está fazendo em campo. A otimização dos processos operacionais, reduzimos aí alguns processos, algumas etapas, que eram realizadas antes. Redução de custos. Antigamente, usávamos aí um coletor de dados, e hoje a gente usa smartphones, que é uma tecnologia muito mais barata. O controle dos serviços através de relatórios, de acordo com a demanda, podemos desenvolver diversos tipos de relatórios. A facilidade no uso da aplicação e equipamentos. A gente viu que o operador, ele teve muita facilidade, tanto em uso do equipamento, como da aplicação, isso foi uma vantagem. Desenvolvimento da solução com mão de obra própria. Isso tudo foi desenvolvido com mão de obra da própria Sabesp. A atualização dos dados diretamente nos sistemas corporativos. Hoje a gente usa o sistema de ETL, que faz a leitura no Artigios Online, ou no Portal, e imputa esses dados diretamente no nosso sistema corporativo. automação de todo o processo, com redução de etapas, como eu já havia dito. Aumentou-se a produtividade, inclusive em campo. Com isso teve a atualização tecnológica, a própria atualização cadastral, e uma maior qualidade e rastreadibilidade do dado. Um outro aplicativo que desenvolvemos também, chamamos de Diagnoses, que ele faz um registro do diagnóstico acústico da rede coletora, e também o registro da lavagem de rede. Esse aplicativo, ele permite incluir de uma forma fácil e ágil todas as informações de serviços desses diagnósticos, tanto de diagnóstico acústico, como de lavagem preventiva de rede. A consulta, ela pode ser feita pelos encarregados de gerentes, em tempo real, pelo próprio ArquidizOnline, o que facilita e agiliza na tomada de decisão. E, à medida que a equipe de campo inclui informações, promove a qualidade na base de dados. Nós mantemos aí o histórico de todo esse diagnóstico, então fica fácil para o gestor, ou para os encarregados e gerentes, consultar essa base de dados. Cada vez mais ela é enriquecida. E dispensa mapas impressos e consultas telefônicas, que antes eram feitas às equipes. Antes, eles levavam o mapa em papel mesmo para campo, todo o diagnóstico ali era feito em papel, levava isso para o escritório, digitava-se planilhas e obtinha os dados dessa forma. O app, isso é muito mais ágil, você tem a informação ali na palma da mão. Aqui, um pouquinho da tela do Diagnoses, nós usamos aí também o Arquidiz Collector, o mapa no próprio Collector, ele já é tematizado, então, de acordo com o diagnóstico, eu tenho uma cor para cada diagnóstico, então fica fácil para o operador assimilar o que está sendo feito. E, depois, isso também pode ser visualizado através do ArquidizOnline, também com esse mapa, e também através de dashboards, que facilita aí na gestão do operador e dos gestores. Aqui é um outro app, que é o app de empreendimentos imobiliários, onde é feita uma vistoria, os empreendedores fazem uma solicitação de ligação à Sabesp, a Sabesp realiza essas vistorias, ela pode fazer a localização desse empreendimento e os dados de obra, ela pode adquirir, inclusive, com fotos, pode tirar fotos e anexar arquivos, isso tudo fica compartilhado com diferentes atores envolvidos aí em tempo real, através do ArquidizOnline, todas essas informações estão disponíveis aos gestores. Aqui um pouquinho das telas, né, do empreendimento imobiliário, nesse caso nós usamos o Survey, temos uma tela onde é possível realizar pesquisas pelo endereço ou pelo número do processo, pelo nome do empreendimento, né, também conseguimos fazer a pesquisa através do próprio mapa, e existe o preenchimento do formulário, esse formulário, no caso, é bem extenso, acho que vai dar para ver na demonstração, e podemos também anexar fotos e arquivos, nessas vistorias. Aqui também uma outra telinha, aqui é mais a visão em dashboard, para cada empreendimento, é possível visualizar todas as vistorias que foram realizadas, inclusive com fotos e arquivos anexos em cada vistoria. E no mapa também a gente consegue fazer a visualização desses dados. aqui é um videozinho, né, que eu vou mostrar para vocês, nesse caso é do, de peças de cadastro de rede de água e esgoto, aqui a gente pode fazer a configuração com o GNSS externo, através de Bluetooth, e pelo collector, existem vários mapas aí, de acordo com as unidades de negócio, e polos de manutenção, no próprio mapa a gente tematiza o que já foi feito, né, o que precisa ser realizado, nesse caso estou habilitando as camadas que eu quero no mapa. Aqui eu já vou visualizando, né, ele vai começar a mostrar o que já foi feito, tem cores diferentes, e o que está, precisa ser realizado, o vermelhinho ali é o que ainda precisa ser realizado, o restante é o que já foi feito, eu consigo editar esses dados e atualizar os atributos, fazendo assim a atualização cadastral, posso tirar fotos, e enviar essas fotos direto para o arquiteto online. Esse é um videozinho, agora vamos para o outro. Aqui nós vamos falar do outro app, que é o de empreendimento imobiliário, né, a Vistoria de Empreendimentos Imobiliários, carregamos aí as informações que vêm do nosso GIS corporativo, aqui podemos fazer a pesquisa por endereço, na lista direta, ou pelo processo, ou pelo empreendimento, agora eu posso editar os dados, e preenchê-los, né, o formulário, nesse caso, ele é bastante extenso, então eu posso preencher os diversos dados aí do formulário, né, também posso editar as vistorias, cada empreendimento, ele pode ter várias vistorias, né, posso também tirar fotos e anexar arquivos a cada vistoria e cada empreendimento, essa é uma forma, e posso enviar esses dados para o artigismo online. Aqui é uma outra forma de pesquisa do dado, né, pode ser diretamente no mapa, a primeira, o primeiro vídeo era através de pesquisa na lista, aqui eu posso ir diretamente no mapa, mudando o zoom até chegar no ponto que eu quero, pelo endereço que eu quero, até que apareça o empreendimento, né, então, apareceu, eu posso editar os dados, preencher o meu formulário, né, com os dados necessários para cada empreendimento, e aí eu posso enviar esses dados também, da mesma forma, para o artigismo online. Bom, gente, isso foi uma breve apresentação dos aplicativos que nós desenvolvemos na Sabesp, estou aqui disponível para qualquer dúvida que tiverem, meu e-mail, e muito obrigada.